Aquidose de dente da glória serena Forma a vida, a organização Patrícia e Raul Vai chegar, vai chegar Isso é só a bola da quente Aqui hoje tem chico 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 Ai que dor de dente Na dor do sereno Aqui hoje tem chico Ai que dor de dente Na dor do sereno Ai que dor de dente Olha que eu fico meio doce Na borda de abelha Doce 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 Sobe meu velho Apaga esse dente Não para de noer Eu vou arrancar e vou achar com você Aqui hoje tem chico Ai que dor de dente Da dor do sereno Ai que dor de dente 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 Mais braços Ai que dor de dente Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma